Salve pessoal, tudo bom? Aqui é o Ferreza mais uma vez, beleza? Espero que vocês estejam tranquilos. Hoje fizemos um vídeo especial no canal sobre literatura marginal. Vocês devem ter conferido aí. Se não confere, por favor, confere. Eu vim dar um recado rapidinho, certo? Na verdade, dois recados. E pedi para vocês também, rapa, não esquecer de ativar a notificação. Eu nunca peço isso. Eu sempre estou com um monte de problema na cabeça para a gente conversar, um monte de coisa. E eu acabo não pedindo para vocês ativarem a notificação. Isso é muito importante para o canal, porque a gente está vendo nas pesquisas ali do canal que pouca gente ativa a notificação, que esse vídeo sempre é recomendado. Então, se você puder ativar a notificação, aí a gente não depende tanto da recomendação das outras pessoas, tá bom? Ativa a notificação aí e se inscreve no canal. Agora eu vim dar um recado rapidinho. Vocês sabem que o Titio está se curando ainda. Então, eu vou falar um pouquinho mais devagar. Tá bom? Tanto que os amigos aí da Abratube estão mandando os vídeos ainda. A gente está colocando no ar. Vai entrar mais vídeos essa semana e na outra. Tá bom? Então, fiquem tranquilos. Mas eu já estou, né, no décimo terceiro dia hoje. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem, a todo mundo que está escrevendo no Instagram, que está comentando lá, sabe? Está me seguindo nas redes e está dando aquele, né, aquele salve, que é importante, né, rapa? Para a gente se manter de pé, a gente saber que o nosso trabalho vale a pena, tá bom? Então, eu vim dar um recadinho rapidinho, que é o seguinte. Amanhã vai estrear aqui no canal uma música minha nova. Ô, Rafael, você voltou para o rap, você falou que eu ia cantar mais rap, mas você sabe que eu sou apaixonado pelo rap. Eu tenho minhas questões dentro da cultura do hip-hop também, como muitos caras que são do hip-hop também têm essa questão, né, mas como eu sou um cara da literatura, eu tenho algumas questões. E uma delas é que eu sempre escrevo rap, sempre faço letras, e dessa vez eu resolvi gravar algum tempo atrás. Gravei no estúdio RB, certo? Ricardo Batista, produtor aí do Detentos do Rap, produtor do Conceito Moral, um cara muito, muito, muito foda, muito bom e muito meu amigo, né? Então, gravei nele lá e convidei os manos do NSN, Negros Sempre Negros, beleza? O JB e o PX. Então, agora, eles também estão na carreira aí que o PX está fazendo outra carreira, o JB continua no NSN, mas eu resolvi colocar NSN, Negros Sempre Negros. Então, é Ferres, com participação do NSN. O nome do som é Nós É Ruim Memo, beleza? Então, vai estrear amanhã. Meus, pega esse Lyric Vídeo, feito pelo Alexandre de Maio, inclusive, o Lyric Vídeo foi feito pelo meu amigo Alexandre de Maio, muito obrigado, Alexandre de Maio. Pega esse Lyric Vídeo aí e manda-nos o grupo da família, manda pros parceiros, fala, ó, mano, tem um rap forte aqui. É rap contundente, tá ligado? É aquele rap que, anos 80, anos 90, que é os raps que eu gosto, certo? Então, eu fiz esse rap aí, pretendo fazer mais um outro em dezembro. Tem muita gente perguntando, ah, você vai estrear agora, vai fazer mais algum? Sim, tô pra gravar um lá no Jetson, agora em dezembro, beleza? Fiz uma música há um ano e pouco atrás, e essa música eu venho atualizando ela, deixando ela redondinha, chama O Príncipe Sombrio. Então, agora, amanhã tem a estreia, né? Amanhã, quarta-feira, do Nós É Ruim Memo, certo? Rap de quebrada, tal. Então, agradecer aí a masterização do Jetson Dias também, o Jetson Dias fez a masterização desse rap. Então, produção do RB, ó, pesado, hein? Do Campo Limpo aqui, Zona Sul. Masterização do Jetson, videoclip, é um lyric video, na verdade, né? É um videoclip assim, lyric video, um lyric video feito pelo Alexandre de Maio, com um desenho exclusivo que ele fez, meu e dos caras da NSN. E é isso, rapa, rap novo na área, beleza? Eu acho que a gente tem que tumultuar de todas as formas possíveis, fazer o nosso protesto de todas as formas possíveis, e eu ainda tenho a energia pra cantar um rap, então eu falei, mano, vou fazer essa fita aí. Então, passei aqui pra dar esse salve pra vocês, beleza? E não se esquece, rapa, mais uma vez, ative as notificações do canal, entra aí no Apoia-se, a gente tem uma campanha do Apoia-se também. Se você não pode fortalecer agora, não tem problema, mas se inscreve no canal, compartilha o vídeo, pro canal chegar em mais gente, tá bom? A gente tá fazendo um trabalho bonito, fizemos um vídeo especial, que nem eu falei, da literatura marginal aí, que eu sempre vou recomendar agora. Esse vídeo é definitivo sobre literatura marginal, ele explica como surgiu, ele explica por que que as pessoas têm que dar atenção, né, pra esse tipo de literatura, por que que vale a pena dar atenção pra esse tipo de literatura, e agora que eu vi que eu já tava olhando pro lado errado da câmera o tempo todo, certo? Mas você já me conhece, sabe que eu sou assim mesmo, tá bom, rapa? Então, é isso aí, muito obrigado, boa noite, e não se esquece de se inscrever no canal, e mandar seu comentário aí também, esqueci de pedir o comentário. Amanhã, quando estrear o clipe, vocês me dizem o que achou, se vale a pena eu fazer o outro em dezembro, tá bom? Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho